Daqui a pouco chega a nova temporada do Brawl Stars, que é a temporada do Bob Esponja. Eu sei que muitas pessoas devem ter ficado um pouquinho confusas de como é que vai funcionar o novo evento, que história é essa de hambúrguer, claridete... Eu também confesso que eu fiquei um pouquinho perdida, mas no vídeo de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, não é? Primeiro vamos rever aqui essa parte do Brawl Talk, o que fala um pouquinho sobre o evento, para podermos entender mais como é que vai funcionar. Mas já vai aproveitando e se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e também ativando o sininho. Então vamos começar esse vídeo, vamos analisar e vamos entender um pouquinho como é que vai ser esse evento do Bob Esponja. Uma das coisas que nós podemos tirar dúvida é que a skin do El Primo Bob Esponja vai ser... Dá para a gente conseguir coletar de graça durante o evento. Isso é um evento do clube. Por exemplo, nós tivemos a temporada do Godzilla e nós tivemos um evento do clube onde nós tínhamos a chance de conseguir a skin do Buzz. Inclusive o meu clube ganhou e eu estou muito orgulhosa do meu clube. Mas nesse aqui vai ser a mesma pegada. Como vai ser? Então, na temporada do Bob Esponja nós vamos desbloquear poderes especiais, como as mutações. Eu vou usar bastante o exemplo das mutações, porque a gente conseguiu entender no período do evento que a gente foi desbloqueando mutações nos ovos do evento e nós usamos que são poderes especiais e que só vão ficar disponíveis durante o evento e depois vão sumir. E temos aqui o hambúrguer de cerimbo. Cada um vai funcionar com um brawler diferente. O refri vai funcionar com brawlers que são suportes. O clarendente mecânico vai funcionar com esses brawlers aqui, né, que estão aparecendo. O brew repaginado horrível. Ainda bem que na temporada teve outra refriginação. Piper, Bia, Nani, Belly, Janet, Bonnie, Mandy, Maisie, Ângelo, o clarendente e a espátula. Esse aí eu tive dúvida, porque quando a gente olha o Brawl Talk e reage em tempo real, a gente não entende praticamente nada. É só quando a gente vai pausando e vai pegando aqui cada coisa. Caraca, pra brawlers acessíveis vai funcionar essa espátula. Caraca, agora que eu fiquei me tacando. Eles colocaram o Kenji na lista, mas será que vai dar pra usar esses acessórios quando o Kenji for lançado? Porque ele só vai ser lançado lá pro dia 26 de setembro, mais ou menos. Mort, Scrawl, Leo, Edgis, Turbos, Fang, Sam, Cordelos, Mico, Melody, Lily e Kenji. Vai usar a espátula. Esboço de abacaxi. Caraca, esses aqui são pra apenas brawlers. Caraca, um dos... Eu não tenho o que falar, sabe por quê, pessoal? Porque eles escolhem os bolsos de abacaxi apenas para brawlers lançadores. Que é Barley, Dynamite, Tiki, Sprouty, Larry Laurie e também o Goal. Caraca, bolhas. É muito Patrick isso, gente. Muito Patrick. Brawlers controladores. Então, cada um vai ter uma categoria. E almôndegas. Ah, olha só. Aqui o... O... Moll vai entrar nessa parte aqui das almôndegas. Cada classe tem seu próprio reforço. Bem... Ai, gente, mano. Eu até tinha falado que... Acho que muitos devem estar se perguntando. Caraca, a equipe de edição errou? Porque isso aí não é uma... Uma girafa. É um elefante. Mas não. Isso aí faz parte. É uma referência que tem em um episódio. Que o Patrick acha que isso aí é uma girafa, pessoal. É uma girafa! Cada reforço tem três níveis de melhoria. Olha aqui, pessoal. De baixo pra cima. Ah, tá explicado o esboço, pessoal. Mas olha só. Cada um vai ter um nível diferente. O almôndegas. Caraca, olha só os níveis do almôndegas de Siri. Cada reforço. E olha só, meu Deus do céu. É muito bom. Uma bolha vira uma lagarta que vira uma girafa. Tá. A almôndegas vira um balde. Depois vira... Caraca, a meia do spike está em todos os cantos. É impressionante. Mas aqui podemos ver três níveis de melhoria. E cada nível deixa o seu brawler ainda mais forte. Beleza. Pros tanques, três almôndegas de Siri orbitam ao seu redor. Beleza. Quando eu destruízo, eles dão resistência a dano. Aumentam a velocidade de movimento e carregam o super. Tá. Pra suportes, vai ter uma área de cura permanente que rodeia o brawler. Então, brawlers de suporte, por exemplo, temos a pan, o bairro, o corpo. Vão ganhar uma área de cura que vai ficar rodeando. Cura aliados e carrega super. Usar o super gera um cubo de energia. Para brawlers que são distribuidores, vai ter uma almôndega. Que guia, projeto, não. É, beleza. Esse aí é o clarinete, não é? É, clarinete. Assistindo o Brawl Talk com mais calma, pessoal. A gente pode pegar... Eu nem preciso aqui pegar coisas voltadas ao material. Mas assistindo com calma e vendo cada coisa. E dá pra entender um pouquinho. Para brawlers de controle. É o clarinete. Olha só, gente. Então, quer dizer que o clarinete vai permitir que... Você pode ter até dois ataques musicais que atravessam muros e brawlers. Tiros precisos vão ser as bolhas. O ataque básico deixa a bolha e causa um dano ao inimigo. As bolhas ficam no local, gente. Ah, que nem as bombinhas do tique, pessoal. Quando o tique deu essa bombinha no chão, não fica lá e esclodem. Então, as bolhas vão ficar lá e vão explodir a determinado momento. Olha aí. Para brawlers, a voz vai ser a espátula que surgirá periodicamente. Quando inimigos ficarem com pouca saúde, esses ataques se derrubarão. Você também ganha mais velocidade e fica invisível ao derrotar o inimigo. Caraca, a espátula é bravíssima. Mas vai só funcionar com brawlers que são algóis. Tem essa opção aí também. Temos que nos atentar. Para detonador. Ah, esse é o abacaxi. Ah, tá explicado porque... Olha só, gente. Parei no frame certo. Esse modificador, né? Esse suporte que cada mecanismo vai dar vai ser para potencializar. E a gente não pode esquecer que tem três níveis, pessoal. E deu para entender também. Cara, como esse abacaxi foi atribuído apenas para lançadores, dá para entender por que foi atribuído para eles. Toda vez que eles lançam, vem um abacaxi, gente. Tipo um meteoro. Olha aí. E foi como o evento do Goods Vila. O evento de mutação. Os repostos só funcionam em modificador do Bob Esponja. E além disso, pessoal, durante esse período, como a gente está num evento onde temos o Sirigascudo, né? O dono do Sirigascudo, né? O seu Sirigueijo. Ele é uma pessoa que gosta muito de acumular posses, dinheiro. Então é meio que o evento do clube vai ser algo voltado para isso. Nós vamos ter um pote gigante onde nós vamos ter que acumular verdinhas. Mas eu acho que até completar o frasco gigante com as verdinhas, assim que acabar, nós vamos ter a esquina. Eu suponho que seja isso. Como eu desbloqueio. Reforços aparecem em termos deliciosos lanches brawl. Toda vez que você receber um reforço pessoal, eles podem aparecer em lanches brawl, né? Em pacotas de lanche. Eles vão vir com quais brawlers podem usar esse tipo de reforço. Eles já aparecem lá as informações. E vamos ter aqui, né? Nossa! Vamos abrir uma loja no Star Park. O Sirigascudo aproveitou para abrir uma loja nova no Star Park. Ai, que legal. Onde você pode comprar lanches brawl do Sirigascudo verdinhas. Nós podemos gastar nossas verdinhas, né? Nessa loja do Siriguijo. E vão ter ofertas, inclusive, também, pessoal. Acha que isso é muito incrível. Vamos ter... Olha, por exemplo, nessas ideias aqui tem os Play Icones. Temos também uma nova hipercarga, Blins. Podemos encontrar ofertas que podemos comprar com as verdinhas na loja do seu Siriguijo. E podem comprar a visual dos seus personagens no Boxcudo. Temos aqui a Sandy maravilhosa, pessoal. E eu achei tão bonitinho porque a torrenta dela é o Gary. Então, conseguiam encaixar o Gary também aqui. Eu achei muito legal isso. E como a gente vai conseguir as verdinhas? De estar analisando... Gente, só pelo Brawl Talk dá pra gente entender um pouquinho. E também comigo, né? Falando, também dá pra entender mais ainda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas como é que a gente pode conseguir essas verdinhas? Temos aqui a área. Ai, vamos lá. Ah, vamos dizer... Pra quem conhece, pra quem joga Brawl Stars já tem um tempo, sabe que volta e meia nós Temos um calendário onde a cada dia nós vamos ter a chance de ganhar um número específico, Um número exato de recompensas. Tivemos isso no calendário das festas Brawl, também tivemos em outros momentos, mas a cada dia Vão ser liberados. Por exemplo, nós tivemos um evento onde a cada dia nós podemos liberar um solteio Star, um Star Drop, assim. E aqui nós vamos poder liberar a cada dia 100 verdinhas. Mas isso aparece na loja, pessoal. Antes que perguntem. Olha aí, pessoal. Como eu tinha falado, em modos específicos, né? Modos com modificador do Responde, nós temos a chance de ganhar não verdinhas para a primeira vitória de cada dia. Isso inclui os dois modos inéditos. Então, gente, esses modos inéditos pra você que deve estar se perguntando. O modo inédito é o modo do Jellyfish, que eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando pra vocês como é que vai funcionar esse modo. E o outro modo é meio que uma modificação do combate duplo, mas dessa vez é combate triplo. E eu achei isso aí bem legal, achei bem interessante esse modo. Inclusive, eu espero muito poder usar em live, gente. Em live vai ser muito bom. Vou entender mais um pouquinho como é que vai funcionar o novo evento do Bob's Pose aqui. Daqui a pouco chega, gente. Então, quer saber mais como é que funciona o Jellyfish? Eu fiz um vídeo aqui no canal analisando esse novo modo do Brawl Stars. Eu gostei bastante. E eu espero que muito vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala aqui nos comentários se você tem ainda alguma dúvida que eu vou estar respondendo pra você nos comentários, beleza? Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e vamos rumo a 20 mil inscritos antes de 2025, pessoal. Eu conto com você, beleza? Tchau, tchau!